Hum, você tem o dublador de Araki? Sim. Venha. Não fique assim. Não, Lute, por favor. Eu tenho que lutar, tenho. Não, Lute, por favor. Não, Lute, eu tô com medo. Você vai ficar com a orelha toda de couve-flor. Vai ficar fodido. Vai ficar horrível. Ai, eu tô com medo de você ficar deformado. Vai ficar deformado, eu tô com medo. Não fique assim com essa paranoia. Eu tô com medo. Não, Lute, meu amor. Não, Lute. Eu te amo. Eu sei. Não, Lute, eu tô com medo.